O edifício Bretagne é um dos edifícios projetados pelo Ataxo Jurado e que são de uma arquitetura muito característica dele, em que ele andava totalmente na contramão da arquitetura moderna que se implantava na cidade. Isso na década de 40, 50, até 60 mais ou menos. E o Ataxo Jurado construiu vários prédios de apartamentos com uma característica de prédio com uso de materiais muito diferentes, de ornamentos que a arquitetura moderna negava, tão cheia de ornamentos, depois usando cores, que a arquitetura moderna também usava praticamente nada de cor, era toda cinzenta, de concreto armado. E o Ataxo Jurado, então, ele andava na contramão da arquitetura moderna, da arquitetura mais de vanguarda que existia na cidade. E hoje, todo mundo vê já com outros olhos. Passados 50 anos da construção desses prédios, a gente vê vários desses prédios espalhados pela cidade, principalmente naquele centro, na região de Higienópolis, onde está o Bretanha, tinha esse prédio aí, e que traz uma característica que, passados 40, 50 anos do modernismo, a gente começa a sentir falta desse tipo de arquitetura. Não exatamente da arquitetura da Ataxo Jurado, mas desse tipo de arquitetura em que se colocam algumas coisas que não são diretamente ligadas à questão do uso do prédio. Não é só forma-função, é conjugado. Não. A forma também tem coisas que não são da função. Então, isso é uma coisa que o Ataxo Jurado fez muito.